Olá pessoal, me chamo Pedro Emanuel e hoje vim trazer para você a atualização que teve no aplicativo Auxílio Emergencial que está trazendo algumas novas informações. Eu vou repassar com vocês essas informações e vou tirar algumas dúvidas que alguns inscritos estavam, que deixaram nos comentários dos vídeos, beleza? A principal dúvida do pessoal é se vai ter necessidade de fazer um cadastro novo. Pessoal, não vai existir a possibilidade de você fazer um cadastro novo, ou não vai existir a possibilidade de você atualizar o seu cadastro. A atualização de cadastro é feita na agência da Caixa e para você receber um novo Auxílio Emergencial, você tem que se encaixar nos critérios. O cadastro você vai manter o mesmo que você já tinha antigamente. Você vai acessar com o mesmo, você vai acessar com a sua mesma senha, vai estar com os mesmos dados, você não vai fazer um novo cadastro, então tem que tomar cuidado que vários sites aí na internet estão dizendo que vai precisar fazer um novo cadastro. Alguns são golpes, você vai acessar alguns sites, eles vão pedir para você preencher algumas informações, tem que tomar muito cuidado pessoal nessa questão de passar os seus dados aí na internet. A questão aqui da instalação do aplicativo do Auxílio Emergencial, todos já sabem, né? Então vamos acessar o Play Store e fazer a instalação. Vai apresentar algumas novidades aí dentro do aplicativo, onde você vai acompanhar a questão do recebimento do Auxílio 2021, que no Auxílio Emergencial, no aplicativo do Auxílio Emergencial, vai apresentar as datas de recebimento. Eu acredito que agora já estamos no mês então de março, já vai estar recebendo pelo menos aí até no meio do mês, já vai ser anunciado os valores, já vai ser anunciado as datas de pagamento, beleza? Você pode ver que o aplicativo está com uma cara nova. Inicialmente aqui na barra superior está um aplicativo chamado Conta. Se você tentar acessar, esse Conta nada mais é para você acessar o aplicativo do Internet Bank, tá? Não tem nada a ver com o Auxílio Emergencial. Aqui ele está disponibilizando alguns aplicativos para você fazer o download. Porém, é aplicativo da Caixa, não é referente ao Auxílio Emergencial. Aqui ele pede para você baixar o Internet Bank Caixa, para você acessar a sua conta da Caixa, beleza? Aqui temos algumas informações, tá? As informações estão atualizadas. O aplicativo foi atualizado recente. Trouxe esse novo layout, que é basicamente o site da Caixa, trazendo algumas informações. Eu vou repassar algumas informações com você, porém, podem deixar nos comentários as suas dúvidas, que eu vou estar respondendo a todos, beleza? Ou até mesmo trazendo um vídeo novo. Eu já peço para vocês se inscreverem no canal, porque sempre que sair novidades sobre o Auxílio Emergencial, eu vou estar trazendo para vocês, beleza? Lembrando, pessoal, que para quem desinstalou o aplicativo do Caixa Tem, provavelmente, quando você for instalar, pode estar bloqueado. Ou se você tentou acessar de algum outro telefone, ou algum telefone formatado, ou caso você foi roubado, perdeu seu telefone. Se caso houver uma nova autenticação dentro do aplicativo do Caixa Tem, provavelmente você não vai conseguir fazer o desbloqueio. Se inscreva no canal, que eu vou estar buscando novos métodos, além de ir até a Agência da Caixa para resolver, eu vou estar buscando novos métodos. Vou passar com vocês aqui, basicamente, os dados básicos para receber o Auxílio Emergencial, tá? Todos já sabem, então, que o Auxílio é um benefício para ajudar as pessoas nesse período de pandemia contra o Covid-19. Quem tem direito, pessoal, não mudou quem tem direito. Esse direito aqui são aquele direito bem genérico. Esse direito aqui não é, basicamente, as informações sobre a extensão, beleza? Esse direito aqui é o direito inicial, quando você for efetuar o primeiro cadastro, tá? Microempreendedores, né? Que seriam os MEIs, contribuintes individual da Previdência Social e trabalhadores informais, cuja a renda mensal por pessoa não ultrapasse meio salário mínimo. É basicamente os requisitos para a pessoa ser inscrita no CAD único. Se você é inscrita, você já tem direito, ou se você já recebeu o Auxílio Emergencial, basicamente você já sabe que você tem direito, então, de quando eles voltarem com essa extensão, eles vão passar os novos critérios. Tá aí a importância de vocês se inscreverem no canal, porque sempre que tiver uma novidade, quando sair esses novos critérios, né, eu vou estar passando com vocês, beleza? Assim que sair eu já trago para vocês. Aí ele passa, então, basicamente, quem não tem direito, que seria o inverso aí, quem tem um salário acima de 3.135, considerando o salário mínimo atual, beleza? Como receber o Auxílio? Basicamente, pessoas que utilizam, né, do CAD único, as pessoas que são beneficiárias do Bolsa Família, já estão incluídas aqui dentro também. Então, pessoal, essas informações aqui, basicamente, as informações do cadastro inicial, tá? As informações novas, que vão ser divulgadas, assim que for aprovada, basicamente, dentro do mês de março agora, eu vou estar trazendo para vocês também, beleza? E é, basicamente, essas informações. A primeira coisa que você tem que fazer, pessoal, se você perdeu o celular, ou se você esqueceu o e-mail, já corra atrás disso antes de ser liberado as parcelas, tá? Porque assim que for liberado essas parcelas, vai ficar muito mais difícil você entrar em contato com a caixa, ou ir até a agência da caixa para resolver essa questão de dados, tá? Então, já instale o aplicativo, já deixe ele atualizado. Qual aplicativo que eu falo? Aplicativo do Caixa Tem, beleza? Eu já tenho instalado aqui. Ele vai passar uma prévia para você de todas as informações do aplicativo. As informações é básica aqui, tá? As vantagens. Lembrando que vai ter novas modalidades de crédito, de possibilidades de você fazer empréstimos, né? Pequenos empréstimos, né? Caso o seu CPF for aprovado para essa situação. Todas essas novidades eu vou trazer para vocês também. Aqui em cima, pessoal, você já pode fazer o download do aplicativo e já deixar preparado para que quando virem realmente as parcelas, você já esteja, então, preparada para estar recebendo essas parcelas, sem necessidade de correr atrás de documentação ou de bloqueio que pode vir ou ocorrer, né? Caso você tenha desinstalado o aplicativo ou tentado acessar de algum outro celular, né? Que pode ocasionar aquele erro de CPF cadastrado em vários celulares. Eu acho que é basicamente isso. E é isso, pessoal. Foi um vídeo mais informativo. Se ficou alguma dúvida nesse processo, eu peço para vocês deixarem nos comentários que eu vou estar respondendo a todos, beleza? E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. E é isso, pessoal.